O que posso mais te dar Além do meu louvor O que posso oferecer Além da minha canção Tu és digno de tudo em mim Precioso Deus És o meu desejo, meu maior tesouro Razão do meu cantar Incomparável É a sua voz Inabalável É o teu poder Incomparável É o teu olhar Inabalável É o teu amor Incomparável Inabalável O que posso mais te dar Além do meu louvor O que posso oferecer Além da minha canção Tu és digno de tudo em mim Precioso Deus És o meu desejo, meu maior tesouro Razão do meu cantar Incomparável Incomparável É a tua voz Inabalável É o teu poder Incomparável É o teu olhar Inabalável É o teu amor É o teu amor Incomparável É a tua voz Inabalável Inabalável É o teu poder Incomparável É o teu olhar Inabalável Inabalável É o teu amor Incomparável Inabalável 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 Inabalável